Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Faró, eu sou advogado e hoje eu vou falar com você o que faz um advogado criminalista. Fica comigo! Bom, muita gente me pergunta e as pessoas fazem direito na expectativa de entender exatamente quais são as atividades, as atribuições de um advogado criminalista e nesse vídeo eu pretendo passar por todas elas de forma sucinta, mas que você tenha essa real noção do que vem por aí. Em primeiro lugar, o que faz o dia-a-dia, como é o dia-a-dia de um advogado criminalista? Nós temos nossa agenda, eu gosto da minha agenda física, uso ela desde 2009, 2008, quando eu comecei a advogar eu acho que não tem melhor, não consegui me adaptar para a agenda digital, Google Agenda, mas há quem use e há quem prefira muito. O legal de repente é usar as duas, tá? E nela vai constar todas as audiências que a gente tem. Então a audiência hoje está saindo por videoconferência, mas por vezes ela é física e aí é importante você sempre ver na eventual designação de audiências no mesmo dia, você já tem que se antecipar, pedir para o juiz, para aquela que foi marcada depois, para que seja redesignada. Às vezes o juiz que marcou depois tem preferência, porque por vezes o seu cliente estar preso é o motivo dele ter audiência antes do que aquele que marcou antes, mas o réu está solto. Então aí você consegue postergar a do réu solto, mesmo que tenha sido marcada antes. Então cada uma vai ter um detalhe. participar de audiências então é a principal, é a primeira e principal atividade do advogado criminalista, pelo menos é a minha principal atividade como criminalista, tá? Então na audiência a gente escuta as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, peritos e também o réu, né? Os réus quando for mais do que um. Então uma audiência por vezes demora 30 minutos e às vezes dura dias e dias, né? O normal é ser em torno de uma hora, uma hora e meia, depende do número de pessoas que vão participar delas, tá? Vai participar da audiência. O que mais a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer, dois, petições. Então petição. Saiba que o advogado criminalista, diferente das outras áreas, que vai simplesmente pegar um banco de petições e utilizar praticamente o mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, vai excluir, trocar o nome do réu e vai utilizar, aliás, do requerido, do autor e vai utilizar nós como advogados criminalistas, costumamos fazer petições especiais, específicas para cada ato e para cada cliente. Por quê? Porque todo processo é diferente um do outro. Cada processo vai ter pessoas envolvidas diferentes, juiz diferente, aí é legal você entender o perfil do juiz. Um livro que eu recomendo para você entender exatamente o que falar, para quem falar, o jeito que falar, é esse aqui, Guia do Processo Penal, de acordo com a Teoria dos Jogos, do Alexandre Moraes da Rosa. Muito bom para você entender um pouco de como é diferente a forma que você vai lidar com determinada pessoa, determinada região, determinado tipo de crime. Então, tudo isso demonstra quanto mais é específica, especial, artesanal. A palavra para petição no direito criminal é, que define o direito criminal, a petição do direito criminal é artesanal. Por quê? Não é. O que eu fiz para o determinado cliente regional do Alves, aqui que está aberto, é diferente do que eu fiz para o Rodrigo, entende? Cada um vai ter sua peculiaridade. Seguindo, depois da petição, vem o recurso. Então, dominar os recursos, os prazos recursais, porque perder prazo é fatal no direito criminal, no momento do recurso. Antes não é, mas no momento do recurso é. Então, se você perde o recurso, perde o prazo dele, ou escreve errado, endereçamento errado. O endereçamento errado ainda tem uma questão aí do princípio da fungibilidade de recurso. Você pode entrar com um e, na verdade, é outro. Eles aceitam aquele um como sendo outro, se não for um erro grosseiro. Ele passa. Mas saiba dominar. Inclusive, isso de passa, poxa, você está sendo avaliado. Não é só o seu cliente, não é só o seu processo. Infelizmente, não é assim. Vai avaliar desde o seu timbre até o português que você utiliza, o português que você usa nas suas peças. Renan, tem que usar um português muito rebuscado, muito bonito. Não, você tem que usar um português correto. Sem erro gramatical, sem erros grosseiros, né? E você tem que ser claro. Não tem que ter um português mais lindo do mundo, mais rebuscado, mas deve ser claro. Isso é muito importante. Então, os recursos. Saber fazer o recurso, fazer memoriais orais, fazer sustentação oral. Isso eu já falei aqui no canal, você pode procurar depois. Mas também é importantíssimo para a atuação de advogado criminalista. Você ter essa atuação nos tribunais e na terceira instância, né? Na STJ, STF. Perfeito? Júri. Júri são os crimes dolosos contra a vida. É aquele que a gente assiste em filmes, né? Que são sete jurados que você tem que convencer. Você já está perdendo de sete a zero, tem que reverter. Isso tudo é muito legal. O advogado criminalista, eu não vou dizer raiz, vou dizer que o advogado criminalista é completo, faz júri, tá? Mas não é para todos, não tem problema. Mas adiante a gente vai falar sobre algumas questões, peculiaridades que você pode não ter, características que você não tem e mesmo assim você é muito bem-vindo no mundo do direito criminal, na advocacia criminal, se você fizer outras matérias, tá? Então não tem problema. Você, ah, mas eu não gosto de falar em público. Eu não vou fazer sustentação oral. Ah, mas eu não gosto de fazer, de ser colocado à prova, né? Porque o júri é colocar você e sabatinar. Eu não gosto, Renan. Posso não fazer? Pode. Não tem obrigação. Você pode ser um advogado que não faz o júri. Conheço tantos e tantos ótimos que não vão para esse lado. Eu amo, eu mais gosto de fazer. Não é só por isso que você tem que fazer, tá bom? Inclusive, se você gostar muito de júri, entre no júri.com.br e você vai se surpreender com um curso online fantástico que eu recomendo e assinei embaixo. Seguindo, é importante que quando você vai atuar no direito criminal, você, como advogado criminalista, tem que ter muito claro, muito transparente, muito certo na sua mente que o direito penal do fato é diferente do penal do autor. Então, você não defende o bandido, você defende o direito, você não defende o estuprador, você defende o fato da acusação de ter naquele dia, tal momento, fulano ter tido conjunção carnal mediante grave ameaça ou violência, certo? Então, você tem que saber distinguir uma coisa da outra, porque senão você não vai atuar, você não vai ser um cara honesto, não vai ser um cara límpido. Você tem que ter essa pureza de que você atua, mas não para defender o criminoso, mas para defender o direito, perfeito? Essa é uma característica que tem que ser lembrada para toda advocacia criminal. Existem escritórios que vão ser especialistas em determinado segmento e que vão ser poucos advogados, mas que vão ser de elevada qualidade. Então, que tipo de escritório eu vou trabalhar? Você pode abrir o seu e você pode enviar currículo para esses determinados escritórios que são já conhecidos no direito criminal. Então, você vai atrás do nome forte do direito criminal ali da sua cidade ou vai para outra cidade, busca ali trabalhar. Você pode, eventualmente, se submeter a um salário menor no início para você ser conhecido, ter experiência e depois passar a ter um reconhecimento monetário maior, uma gratificação maior pelo trabalho que você desempenhar. É um caminho. E aí você pode ir para aqueles escritórios que a gente chama de boutique jurídicas, ou seja, eles vão se especializar em um determinado tipo, um segmento específico do direito criminal e vão atuar somente naquilo. Isso é muito legal. É um caminho. É uma forma de você crescer no direito criminal. Outra forma seria os processos seletivos. Então, existem, por vezes, escritórios grandes que vão fazer essas seleções. Olha, a gente procura hoje um perfil júnior, um cara recém-formado. Não, a gente quer já alguém com uma ou duas especializações em direito criminal, processo penal, ou direito penal econômico. Então, eles já vão segmentando de acordo com o que eles querem. Você participa, então, dessa seleção nessa forma. Não, queremos um advogado que já vem aqui para administrar um setor. Eu quero um que tenha 10 anos de experiência. É legal você estar atento. Tem aí sites, né? Catos e tantos outros sites aí de headhunters que vão colocar você no mercado de acordo com a sua atribuição, de acordo com a exigência da vaga. Então, é uma forma também de você crescer no direito criminal, estando atento às vagas que surgem nos escritórios próximos. Conheço advogados que adoram advogados que estejam descomprometidos. Ou seja, eu conheço escritórios de cidades como, por exemplo, Curitiba, que contrata advogados que são completamente soltos. Ou seja, o cara não é casado, o cara não tem família, o cara se precisar mandar ele para o Rio de Janeiro ficar lá sozinho, ele vai. Se precisar voltar e ir para outra cidade ficar um mês, ele fica. Por quê? Porque ele não tem laços, não tem nada que prenda ele. Tem gente que se mantém dessa forma para poder continuar disponível para determinados escritórios como este. Não é má ideia. Eu, de forma alguma, sou casado, tenho filho, tenho raízes aqui em Americana que fazem parte das minhas pernas, as raízes que me prendem nessa cidade. Não saio daqui. Mas, ao mesmo tempo, hoje a minha atuação é nacional. Eu não preciso. Ainda mais com essa questão de videoconferência. Eu peguei semana passada um caso de Santa Catarina e eu não tenho o menor problema com isso, nem aumentei o valor por esse fato, porque eu não vou sair do escritório para atuar no processo inteiro. Então, a gente tem essa facilidade com o processo digital. Por fim, vale a pena dizer que a advocacia criminal tem também qualidades. Como eu tinha já destacado antes, você... Ah, eu não sou... Renan, eu não nasci para o júri. A gente tira os crimes dolosos contra a vida da sua matéria que vai trabalhar, analise e trabalhar com crimes financeiros, por exemplo. Vou especializar em crime de empresa. É o melhor, é a nata do direito. Talvez não seja o que traga a maior satisfação, mas provavelmente é o que traz maior recomendação financeira, maior gratificação financeira, certo? Temos ainda crimes sexuais. Tem gente que não trabalha com crimes sexuais, tem gente que só trabalha com crimes sexuais. Tem o tráfico, tráfico de drogas. Eu conheço advogados que são muito bem resolvidos financeiramente, trabalhando somente com flagrantes de tráfico. Então, uma vez que você consegue se especializar nas dezenas de ramos diferentes que o próprio direito criminal sugere e dá à advocacia criminal, você se torna uma autoridade. Se tornando autoridade, você passa a ser a pessoa a conversar sobre aquele determinado assunto. Por exemplo, você vai num... Você está com um problema no coração. Você vai num neurocirurgião ou você vai num cardiologista? Você vai num cardiologista. Mesmo que o cardiologista seja mais caro? Mesmo que o cardiologista seja mais caro, porque você vai num especialista naquilo. Ah, mas eu estou com um problema específico ali na ponte de safena. Então, vai num especialista na ponte de safena. Vá conversar com aquele que sabe exatamente aquilo. Ainda que ele seja mais caro, ainda que ele não seja da sua cidade, ainda que ele não tenha aí uma apresentação que você esperava, mas se ele é especialista nisso, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Entenderam? Então, essa é a atividade do advogado criminalista. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Eu poderia dizer aqui da relação do advogado criminalista com a família, tá? A noção de você ter sempre, porque quando a família fica próxima de você e te procura muito, por vezes a gente fica até um pouco irritado. Mas você tem que lembrar que é um pai, é uma mãe que tem um filho, um irmão, um marido preso, tá? E ele vai ter esse receio, vai ter esse... Pra ele é o processo mais importante do mundo, pra você é só mais um, mas pra ele ele dorme e acorda pensando no mesmo processo que está na sua mão. Então, tenha um pouquinho de paciência quando você vai falar com o seu cliente. Saiba dessa questão, dessa circunstância e tenha humanidade ao tratar com a sua cliente, com o seu cliente. Eu diria muitas outras coisas, mas hoje eu vou ficar por aqui. Se você gostou, por favor, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, mas o mais importante mesmo, hoje eu vou pedir pra você acionar as notificações. O canal tem dezenas, milhares de inscritos, mas eles não assistem porque não acionaram as notificações. Aciona o sininho pra você sempre ficar sabendo quando houver um novo vídeo no nosso canal. Combinado? Um grande abraço!